A Polícia Civil deu início à campanha Doe Amor e Alimente Uma Vida, isso em Engenheiro Caldas. O objetivo é arrecadar alimentos não perecíveis para doar à comunidade em situação de vulnerabilidade socioeconômica. A ação de iniciativa dos servidores da própria unidade policial pretende arrecadar doações até 15 de dezembro. Então dá, dá pra turma anotar direitinho e ajudar, né? Os donativos estão sendo recebidos na delegacia que fica na rua Gregório Alves Cordeiro 137. É no bairro José Ernesto de Oliveira, em Engenheiro Caldas, essa querida cidade. Você pode levar sua doação lá de 9 da manhã às 5 da tarde, né? E quem tiver dificuldade pra levar pode fazer contato também do telefone que a turma deve buscar lá, né? Tem um contato aí, o DDD33, que é a nossa área de cobertura, 3234-1071. Beijo na turma querida de Engenheiro Caldas e parabéns a todos pela iniciativa, né? Muito legal essa ideia aí.